Lavínia cabeleireira Passa no cabelo do pai Olha o que ela vai fazer Passa no cabelo do papai Passa Agora pente o cabelo do papai Não, agora pente Passa Agora passa É que é mais creme É, nossa Passa no cabelo Passa 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 Olha o dia da catora! Mamãe na cozinha? Tá bom na cozinha, mãe? Tudo bem, meu povo? Tá bom na cozinha, mãe? Tá bom, filha? Olha a comidinha da mamãe, alface, sorobrô, e um arroz com galinha, feijão novinho, maravilhoso, caldinho grosso, tudo de bom. Olha o André, o Buga, a Dinda, o Clipe da Oi. Não esquece até do meu canal, é arroba Buga DMM. Oi, pessoal, tudo bem? E é isso aí, galera, vamos comer agora. Dá um oi, Lala. Dá oi. Dá oi? Dá oi pra você. Sem oi.